Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso do Banco do Brasil. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras bancárias e o que eu vou te ensinar na aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que, assim como você, têm muita dificuldade em matemática financeira. E lá no nosso curso, nós ensinamos com um único objetivo. Qual o objetivo? Fazer o aluno ser aprovado no concurso. Esse é o nosso objetivo. Com certeza, com o método MPP, de uma forma clara e objetiva, você vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática financeira como você nunca viu, para você nunca mais errar na hora da prova. E para mostrar para você que estamos no caminho certo, que realmente é possível aprender matemática financeira, matemática, para ser aprovado no concurso, coloquei aqui um depoimento de um aluno nosso que faz parte do grupo dos 5%. Olha aí o depoimento do nosso aluno. Olha que depoimento bacana. Vamos lá, para cima deles. Olha aí o nosso motivacional. Olha aí o nosso combustível. A matemática é explicada de forma bastante, de uma forma bastante clara e objetiva. Excelente método de ensino. Promove uma confiança em resolver as questões. Enfim, obrigado, professor Marcão. Gabriel Novaes, aluno do grupo dos 5%. Uma vez que você tem clareza, uma vez que você tem objetividade, cara, você tem confiança. Não adianta. Pô, resolveu a primeira, de uma forma clara e objetiva. Segunda, terceira, caraca, vai decolar. Se você está tendo clareza e objetividade, cara, isso vai gerar em você o quê? Confiança. Então, esses são um dos pilares do método MPP. Por isso que o método funciona. Porque não adianta nada você saber resolver uma questão, por exemplo, e levar ali 5, 6 minutos. Não tem como. É o que eu venho falando aqui nas minhas aulas. Um aluno sem macete, um aluno sem técnica, é igual um leão sem dente na savana. Uma hora você será abatido. Às vezes você não entende muito bem ali o macete, mas, cara, está resolvendo o teu problema? Você conseguiu resolver a questão em poucos minutos? Cara, aceita que é mais fácil, dói menos. Vai embora. Você não quer se formar aqui. Você não quer virar. Você não quer dar aula de matemática financeira. Você não quer dar aula de matemática. Você quer ser aprovado. Então, às vezes, o aluno se enrola, porque aqui não é colégio. Aqui é concurso público. Aqui a minha função é fazer você ser aprovado. Então, tem algumas coisas que não dá para a gente ficar aqui. De lelililá, lá, lá, lá. Anota, coloca em prática e vamos embora. Os porquês é lá na Tieteteca. Agora a gente está pagando essa dívida. Você não perguntou nada lá para a Tieteteca, chegou aqui boladão e agora está nesse mundo horrível, que é o mundo dos concurseiros, que é o mundo do concurso público. E não adianta. Não adianta. Se você não tem técnica, se você não tem método, não vai rolar. Beleza? Então, está aí o relato do nosso aluno, né? Que faz parte do grupo dos 5%. E, cara, o que significa isso? Eu sempre falo no início da aula para quem ainda não sabe. O que significa grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% é pago. Então, nesse conteúdo pago, realmente, né? O tratamento é diferenciado. É o grupo dos 5%. Qual é a jogada aqui? A gente pega na tua mão e só solta no dia da posse. Legal? A gente pega na tua mão e só solta no dia da posse. Agora, de boa, eu quero falar com você que está se preparando para o Banco do Brasil. Você está se preparando para o Banco do Brasil. Você terá uma grande oportunidade de sair das trevas nessa aulinha de hoje. No finalzinho da aula, faltando aí alguns minutinhos para terminar a aula, eu quero trocar uma ideia com você. Ainda há tempo da gente detonar aí essa... Aprender, né? De uma forma clara e objetiva essa matemática, essa matemática financeira. Então, se você está interessado, se você está estudando para esse concurso, finalzinho, a gente vai trocar uma ideia. Beleza? Então, fique até o final da aula. E agora, falando um pouco da nossa aulinha de hoje, né? Falando um pouquinho dessa aula de hoje. Nessa aula de hoje, através do método MPP, vamos aprender a interpretar e resolver questões sobre tabela saque, né? De uma forma rápida e simples para você nunca mais errar na hora da prova. Então, família, você já sabe. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e ir para cima deles. Repete nessa casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família. Somos todos MPP. MPP. Legal? Deixa eu começar aqui a nossa aulinha. Deixa eu ver aqui o meu retorno. Beleza? Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Simbora. Tabela saque. Olha aqui as características da tabela saque. As amortizações são constantes e prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. Isso acontece no dia a dia? Acontece. Você financiou um carro em 80 prestações, por exemplo. Só que você está olhando ali as prestações e as prestações e os juros estão diminuindo com o passar do tempo. Só que essa redução ela se dá de forma constante. Por exemplo, cada mês está diminuindo a sua dívida em R$300. Da primeira prestação para a segunda, reduziu R$200. Da segunda para a terceira, reduziu R$200. Da terceira para a quarta, reduziu R$200. Então, se o modelo acontecer dessa forma, estamos diante de uma tabela saque. Por isso que tem financiamento, resumindo aqui a parada, tem financiamento que você começa pagando prestações altas e termina o financiamento pagando prestações mais baixas. Geralmente, você está diante da tabela saque. Legal? É só para você ter uma ideia como funciona isso no dia a dia. Agora, pensando na prova. O que cai na prova? O que cai na prova? Vamos lá. Primeira coisa, olha o que eu coloquei aqui. Receita de bolo método MPP. Então, para montar a tabela saque, a gente vai seguir essa receitinha de bolo, esse passo a passo. Então, eu já vou pedir para você anotar e colocar aí do seu lado. Aqui é papum. Não tem essa coisa de ficar de lê, 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 que eu sou isso, que eu já passei naquilo. Cara, aqui eu quero te aprovar. Minha vida, legal, já foi aprovado em alguns concursos, mas eu não vou falar da minha vida. Falar disso, falar aqui, ficar me promovendo. Cara, eu quero te aprovar. temática para passar isso. Aprovar. A gente pensa aqui no aluno. Minha vida, eu vejo, ah, sou isso, sou aquilo, sou aquilo ali. Aqui não, aqui é aprovar, o aluno. Primeiro lugar é o aluno. Quem é o ator principal aqui é o aluno. Então, vamos lá. Apenas siga o método e se liga na parada. A gente vai falar aqui de aula. Não vou falar da minha vida pessoal, de aula. Então, vamos lá. A primeira coisa que o guerreiro e a guerreira tem que fazer aqui é anotar a receitinha de bolo. Porque a gente vai seguir isso aqui para resolver a questão. Vamos lá. Primeiro passo. Vamos lá. Primeira coisa. Encontrar a amortização. Segundo passo. Encontrar os juros de cada período. Como é que eu encontro os juros de cada período? Juros é o saldo devedor vezes a taxa. Depois, encontrou os juros, encontrou a amortização. Encontrou os juros, a amortização, você vai encontrar a prestação. Já está habilitado a encontrar a prestação. Quem é a prestação, Tim Marcos? Prestação é a amortização mais os juros. Prestação é a amortização mais os juros. Saldo devedor. Encontrou a prestação, encontrou a amortização, encontrou os juros, estudo lindo, agora você vai atualizar. Você vai atualizar o quê? O saldo devedor. Olha aqui. Saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. Legal? Então, eu preciso que você anote essa receitinha de bolo, que é o método MPP, para a gente poder trabalhar. Porque a gente vai seguir exatamente isso aqui para resolver as questões. Então, vamos lá. Já colocando em prática. Treino duro, jogo fácil. Treino duro, jogo fácil. Legal? Primeiro a gente treina para depois a gente jogar. Vamos entrar nas questões de prova. No segundo momento, a gente vai entrar nas questões de prova. A aula é sempre assim. Primeiro a gente treina para depois a gente jogar. A gente vai entrar aqui nas questões de prova. Então, segura a onda aí. Vamos lá. Então, primeira coisa, treinar. Treinamento. Matemática é prática. Então, primeiro a gente treina para depois a gente jogar. Vamos lá. Se liga aí na parada. Olha aí o primeiro exemplo. Um empréstimo de 10 mil será pago em 5 prestações mensais, sendo a primeira delas paga 30 dias após o empréstimo, com juros de 10% ao mês sobre o saldo devedor pelo sistema saque. Com isso, determine, aí está aqui. Letra A, o valor da amortização. Letra B, o valor da quinta prestação. E letra C, o valor dos juros da terceira prestação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou montar a tabela. Eu vou te ensinar a montar a tabela saque. Estou te dando aí poderes. Eu vou te ensinar a montar a tabela saque. Segundo lá, receitinha de bordo. Então, está aqui a minha tabela. Cinco prestações e o saldo devedor é de quanto? De 10 mil. Então, seguindo lá a nossa receitinha de bolo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a amortização. As amortizações na tabela saque, elas são constantes, não é isso? Então, para achar a amortização, você vai pegar o saldo devedor e vai dividir pelo número de prestações. Então, a amortização vai ser igual a 10 mil, que é o saldo devedor, dividido por 5, que é o número de prestações. 10 mil dividido por 5 vai dar quanto? 2 mil. Então, você amortizou em cada prestação quanto? 2 mil. Por quê? Na tabela saque, as amortizações são o quê? Constantes. Legal? Então, primeira etapa cumprida. Encontrei ali a amortização. Agora, da amortização, é só seguir a receita. Eu vou encontrar os juros. Vamos lá. juros pagos na primeira prestação. Como é que eu encontro os juros? Olha aí na tabelinha. Olha aí na receitinha de bordo que eu montei aí para você. A receitinha, é só seguir. Juros é saldo devedor vezes a taxa. Qual é o valor da taxa? 10%. Então, para achar os juros, eu vou pegar 10% de quanto? De 10 mil. 10% de 10 mil. Para achar 10%, tudo lindo, estou à vontade. Basta você voltar a uma casa. Então, 10% de 10 mil é mil reais. Então, esse é o juros pagos na primeira prestação. Prestação, aí segue uma lógica. prestação é juros mais amortização. Então, você vai somar aqui. Mil mais 2 mil vai dar quanto? 3 mil. É só seguir a receitinha de bordo. Beleza, achou a prestação, agora eu vou atualizar o saldo. Saldo devedor atual é saldo devedor anterior menos a amortização. Então, isso daí vai dar quanto? 8 mil. Atualizei aqui o saldo. Atualizou o saldo devedor, começa tudo de novo. É um processo, vai começar tudo de novo. Só que agora eu vou encontrar os juros pagos na segunda prestação. Como é que eu encontro os juros? Olha aí o seu caderno. Juros é o saldo devedor anterior vezes a taxa. saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, agora, qual é o saldo devedor anterior? 8 mil. Então, eu vou pegar aqui 10% de 8 mil. Olha aí, como é que eu encontro 10%? Zero trauma. É só voltar uma casa. É método MPP, cara. Esse método que vai te aprovar. Isso daí vai dar 800 reais. Então, os juros pagos na segunda prestação foi de quanto? De 800 reais. 2 mil mais 800 vai dar 2,8 mil. Aí, poderia continuar ali a brincadeira, atualizar o saldo e se embora. Só que, pela característica da tabela saque, eu preciso só das duas primeiras prestações para matar. Por quê? Olha lá a característica do modelo. Amortizações constantes, prestações e juros decrescentes e formam uma PA. As prestações e os juros são decrescentes e formam uma PA. O que seria uma PA? PA é toda sequência numérica que aumenta ou diminui segundo uma constante. Nesse caso aqui, da tabela saque, ela vai diminuir segundo uma constante. O que variar da primeira para a segunda prestação vai ser a mesma coisa da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, então você não precisa fazer mais conta. Então, na verdade, você precisa safar ali duas linhas. porque você tendo duas linhas, você já vai ter essa constante, e a constante nada mais é que a razão da PA. Olha que interessante, da primeira para a segunda, diminuiu quanto? 200. Só que essa redução é uma constante, porque na tabela saque, as prestações e os juros são decrescentes e formam uma PA. Então, é constante. Então, da segunda para a terceira vai diminuir quanto? 200. Da terceira para a quarta, 200. E da quarta para a quinta, 200. Então, já tem como encontrar ali no automático, né? Vou até melhorar aqui que ficou feio. Eu tenho toque. então, vamos lá. Da primeira para a segunda, 200. Da segunda para a terceira, 200. 2,800 menos 200 vai dar quanto? 2,600. Só vou colocar ali que você já sabe que vai ser constante. 200, 200, 200, 200, fica mais bonitinho. Da terceira para a quarta, vai diminuir quanto? 200. Então, 2,600 menos 200 vai dar 2,400. Da quarta para a quinta, vai diminuir quanto? 200 é constante. Então, 2,400 menos 200 vai dar 2,200. A mesma coisa acontece com juros. Ó, mil e na segunda prestação ele pagou 800. então vai de 200 em 200 vai acontecer a mesma coisa. Então, da segunda para a terceira vai reduzir 200. 800 menos 200 ó, 600. 600 menos 200 400 acabou. É só ir diminuindo. 400 menos 200 vai dar 200. saldo saldo devedor quero atualizar o saldo devedor é só ir diminuindo. Ó, 8 mil menos 2 mil vai dar 6 mil. 6 mil menos 2 mil 4 mil 4 mil menos 2 mil vai dar 2 mil e 2 mil menos 2 mil vai dar 0. Você liquido a dívida. Então, tá aí a tabela saque para 5 prestações. como eu já tenho a tabela eu consigo responder lá os itens. Vamos lá. Letra A o valor da amortização. Qual é o valor da amortização? Tá aqui, ó. 2 mil. Então, letra A foi para a conta. Letra B valor da quinta prestação. Qual é o valor da quinta prestação? Tá aqui, ó. R$2,200. Valor da quinta prestação? R$2,200. Agora, é com você. Vamos lá. Quero a sua participação. Você está emocionado? São anos de sofrimento, mas vamos lá. Juros da terceira prestação. Olha aí a tabelinha. Deixa eu ver aqui se cortou alguma coisa. Não. Juros da terceira prestação. Vamos lá. Olha aí a tabela. e coloca aí no bate-papo. Galera que está chegando aí, baixe o material da aula. Não deixe de baixar o material da aula. O Júnior vai colocar aí o link de novo para vocês. Então, baixe o material da aula. Pô, Marcão, juros pagos na terceira prestação foi de R$600. Acabou. É isso aí. Legal. juros foi de R$600. Então, se for poucas prestações, como ali foi, foram poucas prestações, tem como você ir no RANG-RANG. Descobre ali a razão da PA, vai diminuindo, vai no RANG-RANG. Beleza. Agora, se ele perguntasse o valor da vigésima prestação, da centésima prestação, você não vai construir uma tabela gigante. Aí, você vai ter que usar a fórmula da PA. Aí, vai entrar a malandragem do uso da fórmula da PA. É o que a gente vai fazer daqui a pouco para detonar a segunda questão. Mas, antes disso, antes disso, chegou a hora da surpresa. Vamos lá. Quer participar? Presta atenção. Quer participar no dia 28, daqui a duas semanas, do primeiro simulado nacional de matemática financeira para o Banco do Brasil aqui no Matemática para Passar? Sim ou não? Coloca aí no chat. Quer participar? Primeiro simulado nacional aqui no Matemática para Passar? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, cara, entre no link que o Júnior está colocando aí e faça a sua inscrição. Tá legal? E faça a sua inscrição. Dia 28, isso mesmo, dia 28 do 7 vai rolar o primeiro simulado nacional de matemática financeira para o Banco do Brasil aqui no Matemática para Passar. Para participar é muito fácil, é muito simples. Basta você entrar no link que o Júnior está colocando aí no chat. Tá? Presta atenção. Entra no link e faça a sua inscrição para você garantir aí sua vaga. Legal? Vai ser 100% online, 100% gratuito, mas para participar você tem que entrar nesse link. E no link vai ter ali o passo a passo. Tá? Você vai ter que entrar para um grupo do WhatsApp. Por quê? Para você pegar o simulado. Dois dias, um dia antes a gente vai estar liberando aí para você o simulado. Tá? Então, entre para o grupo do WhatsApp. Tá legal? Você vai clicar no link, vai colocar o teu nome, o seu e-mail e vai seguir o passo a passo ali. Tá? Ele vai pedir para você entrar para o grupo do WhatsApp e lá a gente vai passar para você o simulado. Faltando aí um, dois dias para a gente corrigir. Legal? Então, entre para o grupo do WhatsApp. Dia 28 é o grande dia, mas para participar você tem que entrar nesse link e fazer aí a sua inscrição. Legal? Primeiro simulado nacional de matemática financeira para o Banco do Brasil. Você que está assistindo depois, deixamos também o link aqui na descrição do vídeo. Tá legal? Na descrição do vídeo nós também deixamos o link para você. Beleza? Legal? Recadinho dado? Qualquer dúvida é só você entrar em contato aí com o Júnior. Ele está colocando o número do WhatsApp dele, fale com ele que ele vai tirar a sua dúvida. Beleza? Agora voltamos aqui para a nossa aula. Vamos lá, para cima deles. Em certa empresa, certa empresa contraiu uma dívida de 200 mil reais a ser amortizada em 20 prestações mensais a taxa de 12% ao ano com capitalização mensal. Considerando o sistema de amortização constante que é o sistema SAC determina o valor da amortização o valor da décima primeira prestação e o valor da última prestação. Então aqui eu vou usar a fórmula. Beleza? Na questão anterior eu não usei a fórmula porque ali a gente tinha poucas prestações. Tínhamos ali poucas prestações. Então dá para você ir no Reng-Reng. Eu falo que é o Reng-Reng. Você vai ali são poucas prestações. Beleza? Agora quando são muitas prestações você tem que usar a fórmula. Então eu vou te ensinar a usar a fórmula da APA para resolver essas questões. Legal? Então vamos lá. Está aqui. Fórmula da APA. Para você usar a fórmula nesses probleminhas você precisa de duas coisas. Você precisa da primeira prestação e você precisa da razão. Vou até completar aqui. Você precisa da primeira prestação ou dois juros. Vou colocar aqui também juros. porque se ele pedir os juros você também pode aplicar. Está legal? Então você precisa da primeira prestação ou do valor dos juros pagos na primeira prestação. Ou da prestação ou dos juros. E depois a razão. Você precisa da razão da APA para você poder aplicar a fórmula. Só que agora eu vou te ensinar a deduzir a fórmula. Por quê? Segue uma lógica. Segue uma lei de formação. Olha que interessante. Vamos lá. Tem a primeira prestação e a partir da segunda vai seguir uma lógica. Por quê? Eu vou colocar todo mundo em função da primeira. Olha que interessante. P2. Quem é P2? É P1 menos 1R. Porque 2 menos 1 dá 1. P3 é P1 menos 2R. Porque 3 menos 1 vai dar 2. Quem é P4? P4 é P1 menos 3R. Porque 4 menos 1 vai dar 3. aí segue a lógica. Vamos lá. Coloca aí para mim no bate-papo. Quem seria o P15? Vamos ver se você entendeu a jogada. Quem seria o P15 em função do P1? Vamos lá. Coloca aí para mim no bate-papo. Vou marcar um P15 seria o P1 menos 14R. Por quê? 15 menos 1 vai dar 14. Quem seria o P50? Seria o P1 menos 49R. Por quê? 50 menos 1 vai dar quanto? 49. E assim sucessivamente. Legal? E assim sucessivamente. Então, através dessa lógica você consegue montar ali a formulazinha e encontrar a prestação. Agora, a razão para a gente já colocar isso em prática. A razão. A razão é a taxa vezes a amortização. Tá? Para você encontrar a razão é só você pegar a taxa e multiplicar pela amortização. Então, agora a gente vai colocar isso tudo em prática. Tá? Vou voltar aqui no probleminha. Tá aqui o probleminha. E agora a gente vai detonar usando a fórmula. Vamos lá. Antes de começar a brincadeira eu tenho que prestar atenção na capitalização. Repete aí na sua casa. quem manda é a capitalização. No relacionamento quem manda é a mulher. Na matemática financeira quem manda é a capitalização. Então, se a capitalização é mensal eu tenho que passar tudo para meses. Se a capitalização é trimestral eu tenho que passar tudo para trimestre. Quem manda é a capitalização. Então, se a capitalização é mensal a prestação está tudo lindo. Porque ele falou aqui 20 prestações mensais. Só que a taxa está o ano. Não pode. A taxa tem que estar ao mês. Ela não pode estar o ano. Porque a capitalização é mensal. Então, para passar para meses eu vou pegar e vou dividir por 12. Por quê? Porque o ano tem 12 meses. Então, 12 dividido por 12 vai dar 1. Então, essa é a taxa que eu vou trabalhar no probleminha. Então, vamos lá. Olhando aqui a tabela marcamos 20 prestações. Sim, só que agora a gente vai usar a fórmula. E para usar a fórmula eu preciso só da primeira prestação. Eu tendo a primeira prestação eu já consigo brincar com o problema. Beleza? Então, vamos lá. Olha que legal. Começando aqui a brincadeira. o saldo foi de 200 mil. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é encontrar a amortização. A amortização é o saldo devedor que é 200 mil dividido pelo número de prestações que no caso foram 20. Então, vai ser 200 mil dividido por 20. Poupou 20 mil dividido por 2 e vai dar 10 mil. Então, a amortização foi de quanto? De 10 mil. Juros pagos na primeira prestação. Como é que eu encontro os juros? Juros é saldo devedor vezes a taxa. É o saldo devedor multiplicado pela taxa. Então, vai ser 1% de quanto? De 200 mil. Se para achar 10% eu volto uma casa, para achar 1% eu volto duas. Tá? Então, 1% de 200 mil é 2 mil. prestação é juros mais amortização. Opa! Deu shabum aqui na caneta. O inimigo agindo aqui na hora do macete. Então, prestação é juros mais amortização. 10 mil mais 2 mil vai dar 12 mil. Fatality. vai dar 12 mil. Acabou. Eu tenho a primeira prestação e tenho a razão. Como é que eu encontro a razão da PA? Razão é a taxa vezes a amortização. Você vai multiplicar a taxa pela amortização. Então, a razão da PA vai ser 1% de quanto? De 10 mil. Acabou. 1% de 10 mil vai dar quanto? 100. Agora sim. Eu tenho a primeira prestação e tenho a razão. Então, eu consigo encontrar aí tranquilamente qualquer prestação aplicando a fórmula. Agora, vamos lá. O que ele está pedindo aqui no problema? No primeiro item, ele está querendo a amortização. a amortização foi de quanto? De 10 mil, não é isso? Então, a primeira foi para a conta. A segundo, o segundo item, ele quer a décima primeira prestação. Ele quer o P11. Vamos lá, vamos ver se você entendeu. Qual seria a formulazinha do P11? Vamos lá. em função da primeira prestação. Deixa eu ver se cortou ou não. Vamos lá. Quem seria o P11? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Preciso da formulazinha. Pô, Marcão, P11, pela lógica, seria P1, seria o P1, menos 10R. Acabou. Por quê? 11 menos 1 vai dar 10. Pela lógica, é só substituir. P1, 12.000, menos 10R, 10 vezes 100. Então, vai ficar 12.000, menos 1.000. Quanto é que dá 12.000 menos 1.000? Vai dar 11.000. É isso? Então, esse seria o valor da décima primeira prestação. 11.000. Legal? Qual é o valor da última prestação? Ou seja, a P20. Vamos lá. Deixa até eu sair daqui para não cortar. Dando chabum aqui no mouse. Vamos lá. P20. P20 é P1, menos 19R. Por quê? P20 menos 1 vai dar 19, seguindo ali a lógica. Então, P20 vai ser igual a P1, que é 12.000, menos 19R. 12.000 menos 1.900. Vai dar 10 e 100, não é isso? Deixa eu até conferir aqui. 12.000 menos 1.900. Vai dar 10 e 100. Olha lá. Você começou pagando 12.000 reais e terminou pagando 10 e 100. Ou seja, as prestações, elas diminuem com o passar do tempo. Essa é uma das características da tabela SAC. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredita. É isso aí. Não vai embora porque chegou a hora da gente trocar uma ideia. Marcão, mas você falou das questões de prova. está faltando as questões de prova da Banca Cisgrã Rio que você mencionou na aula. Sim. Só que esse conteúdo ele é exclusivo para o grupo dos 5% para quem é aluno MPP. Está legal? Esse conteúdo daqui a pouco vai estar lá na plataforma apenas para os alunos. Pô, Marcão, caramba, eu quero virar. eu quero fazer parte do grupo dos 5%. Eu quero me tornar um aluno MPP. Está aqui. Está aqui a oportunidade. Essa é a oportunidade de você virar. Deixa eu voltar aqui. Essa é a oportunidade que você tem para virar o aluno MPP e entrar para o grupo seleto para o grupo dos 5%. Vamos lá. Falando aqui do curso que é a oportunidade para você sair das trevas. O que nós oferecemos aqui nesse curso? Vamos lá. O curso é completo. Nós oferecemos um curso de matemática básica para você pagar aquela dívida com a Tietê Teca. O curso de matemática. O curso de matemática. E o suporte ao aluno para você tirar suas dúvidas. Abaixo de cada aula tem um canto para você enviar suas dúvidas. se parássemos aqui já seria sensacional. Marcão, cadê a matemática financeira? Cadê o raciocínio lógico? Cadê os outros assuntos? Está aqui nos 5 bônus. Porque o certo seria a gente cobrar por cada módulo. Então, essa parte específica a gente colocou ali como bônus para você. Está legal? Então, vamos lá. Primeiro bônus. Matemática financeira. Você vai levar um módulo de matemática financeira com foco na Cisgrã-Rio. Um módulo de raciocínio lógico. Um módulo de estatística. Mas, lembrando, financeira agente comercial e estatística agente de tecnologia. raciocínio lógico. Ambos. Beleza? Então, essa é a parada. E o quarto bônus seria o e-book parou? Não. O e-book com questões comentadas e separadas por assunto. E o quinto bônus seria o acesso. Dobramos o acesso do seu curso. Antes, a gente dava apenas seis meses o Guerreiro estudar. Agora, você terá o prazo de um ano. Dobramos o acesso. Esse realmente é incalculável. Então, para você fazer parte do grupo dos 5% e ter acesso a essa parte complementar, que agora é exclusiva para os alunos, cara, qual é o valor do seu investimento? Vamos lá. se somássemos tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 1.551,90. Só que hoje você está levando tudo isso por R$ 12,00 de R$ 23,59 ou R$ 235,00 à vista. Legal? R$ 12,00 de R$ 23,59 ou R$ 235,00 à vista. Marcão, esse curso está com desconto? Pô, não preciso nem falar, né? Está com mega, ultra, super desconto. Então, se interessou, manda uma mensagem aí para o WhatsApp do Júnior, 021-9702-99443. Manda uma mensagem para ele. Eu quero beber. Tá? Que ele envia o link do curso aí para você. Legal? Não perca tempo, porque quanto mais tempo passar, maior a dificuldade. Tá? Amanhã eu compro, amanhã eu compro, daqui a pouco está faltando duas semanas para a prova. Aí não tem milagre. Aí essa saco preto. Não tem jeito. Só no próximo concurso. Aqui não tem milagre. Aqui tem trabalho. Legal? Agora é contigo. Quer ter acesso à segunda parte? E toda aula vai ser assim. Essa segunda parte é exclusiva para quem é aluno. Tá? Beleza? E para finalizar, a gente sempre deixa aqui uma mensagem. Mas antes da mensagem, vale a pena aqui lembra-los, né? Dia 28 do 7, vai rolar o primeiro simulado nacional de matemática financeira para o bebê. Quer participar? Clica aí no link que está aqui na descrição do vídeo ou aqui no chat. O Júnior vai colocar aí novamente para você. É só você clicar e fazer aí a sua inscrição e garantir a sua vaga. Tá? E não deixe de entrar para o grupo do WhatsApp. Tá? Que está lá. Está lá no link. Você vai clicar no link, vai cair em uma página e lá vai ter o passo a passo. Tá? E lá vai ter o passo a passo. Siga o passo a passo. Beleza? E para você não ficar triste, tá? Quer ter acesso ao resumo dessa aula? Sim ou não? Quer ter acesso? Então, entre para o grupo VIP do bebê. Daqui a pouco nós vamos colocar lá para você o resumo dessa aula. Tá? Então, duas coisas. Fazer a inscrição. Fazer a inscrição. Tá? Para o primeiro simulado nacional. E entrar para o grupo VIP do bebê. Ele está colocando aí o link para você também do grupo. Se você ainda não está no grupo, entre para o grupo. para você pegar o resumo dessa aula. Legal? E para finalizar, está aqui a nossa mensagem. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Forte abraço. Valeu.